E aí meu povo, sejam bem de mais um vídeo aqui no canal, e bom né gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 3 coisas que chegaram nessa atualização 0.10.5 do Bloxburg, e que talvez alguns de vocês não sabiam que essas coisas foram adicionadas. Então antes de começar esse vídeo é super importante que você aí se inscreva nesse canal e deixar aquele like pra ajudar a gente hein, chega de enrolação e bora que bora pro vídeo. E bom né pessoal, a primeira coisa que chegou, nós teremos que entrar aqui no modo construção tá, pessoal não reparem se minha voz vem um pouquinho diferente, porque eu estou levemente gripado, porque fez muito frio aqui, e eu dormi com a janela aberta né gente, então eu acabei gripando né, então vamos ver aqui. Primeiramente né, nós vamos precisar de um notebook tá, vamos colocar aqui nessa mesinha mesmo, deixa eu ver se cabe, deu pra colocar aqui. E pra fazer essa primeira coisinha que chegou gente, vocês vão necessitar de um notebook tá, logo em seguida vocês vão apertar o notebook, e agora pessoal nessa atualização 0.10.5 foi adicionada a função de fechar e abrir o seu notebook, que eu achei muito interessante gente, achei muito legal né, essa nova mudança que foi adicionada aqui no jogo. Então pessoal, a primeira coisa que chegou, e que talvez vocês não sabiam tá, que foi adicionada aqui no jogo, é a nova opção de fechar notebook. E agora pessoal, vamos ver a nova coisa que chegou, mas deixa eu vender esse notebook aqui primeiro né, que eu não vou usar ele mesmo, então vamos vender. E pessoal, a outra coisa que chegou, eu achei simplesmente incrível tá, porque, aí eu vou mostrar pra vocês tá, gente daqui a pouco vocês vão entender o porquê, deixa eu vir aqui, eu preciso ir no meu quarto pra mostrar isso pra vocês. Vamos vir aqui, beleza, abre a porta, fechamos, e agora pessoal, vocês vão precisar de ir em uma cômoda né, e virar bebezinho, então vamos nessa cômoda aqui mesmo, e vamos virar um bebezinho aqui, e beleza pessoal, virei um bebezinho aqui. Pessoal, outra coisa que chegou nessa atualização, e que talvez alguns de vocês não perceberam, é que agora vocês podem dormir na cama, antigamente isso não era possível, antigamente os bebezinhos no jogo só conseguiam dormir dentro do berço né. E pessoal, eu achei isso super legal, porque eu não gosto de fazer quarto de bebê gente, eu não gosto, porque eu acabo não usando, porque quarto de bebê, pra mim é meio que inutilizável, porque eu não curto ter bebê dentro do jogo, então eu acabo não utilizando os quartos. Então agora né, caso eu tenha um bebezinho no jogo, eu posso simplesmente pôr ele na cama de adulto mesmo, que ele dorme, e pessoal, isso funciona em todas as camas do jogo, não precisa ser necessariamente essa cama aqui não tá. E eu achei isso super interessante, tudo bem que o bebê fica meio que enfiado dentro da coberta né gente, mas achei interessante essa nova mudança, achei legal, e de todas, essa foi uma das que eu mais gostei tá. Então agora pessoal, nós iremos falar de outra coisa que chegou, mas pra isso vamos voltar a virar adolescente tá, porque eu não gosto de ficar adulto gente, porque eu acho que meu boneco fica muito grande quando eu deixo ele de adulto. Então eu fico de adolescente mesmo, porque fica menorzinho o meu boneco tá, agora pessoal nós vamos no modo construção aqui ó, e daqui nós iremos pro banheiro, porque chegou uma coisa, na verdade chegou uma mudança em relação as banheiras do jogo tá, que eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora. Basicamente nessa atualização do aeroporto 10.5, agora é possível você colocar basicamente o que você quiser dentro da sua banheira do Bloxburg, pra quem não sabe antigamente isso não era possível tá, nem com a Game Pass você conseguia colocar qualquer coisa dentro da sua banheira, tinha até uma forma de colocar, só que você tinha que subir bloco e tudo mais, e agora isso não é mais necessário. vocês podem colocar basicamente qualquer coisa dentro da banheira de vocês, vou pegar esse livro aqui pessoal, e coloquei um livro dentro da banheira gente, então, dá pra fazer umas decorações muito fofas gente, deixa eu fazer aqui alguma coisinha, dá pra você tipo pegar umas velinhas aqui ó, peraí, deixa eu mudar aqui, aí você pode tipo colocar umas velinhas aqui do lado da banheira, gente, aí fica muito fofo, fica parecendo um spa, eu adorei isso gente, com certeza eu vou utilizar essa nova mudança que aconteceu no jogo, porque eu achei muito legal, e com certeza eu vou fazer algumas construções coisas bem interessantes agora né, vou poder por mais detalhes no meu banheiro, agora com essa mudança de que a gente pode colocar basicamente o que a gente quiser dentro da nossa banheira tá, e pessoal basicamente isso daqui é a terceira coisa que chegou nessa atualização tá, e pessoal agora nós teremos que virar bebê de novo, porque chegou outra coisa que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, que no caso é agora né, e gente essa coisa eu não vou conseguir mostrar exatamente pra vocês, mas eu vou explicar pra vocês o que é como que vocês podem fazer pra escutar isso tá, e bom né pessoal, agora vocês vão virar bebê novamente ó, vocês vão ir personalizar, e agora vocês vão virar bebê, peraí, vamos esperar carregar gente, minha internet é uma maravilha né, agora vocês vão virar bebê, beleza, e gente agora os bebezinhos no jogo, eles fazem um som diferente quando eles estão chorando tá, pra vocês perceberem isso, vocês tem que colocar o som no joguinho de vocês, só que eu não vou fazer isso gente, porque senão o som vai atrapalhar um pouquinho na gravação do vídeo, mas é só vocês virarem bebê aí, e pôr ele pra chorar, que vocês vão ver que agora ele tem um som bem diferente quando ele tá chorando aqui dentro do jogo tá, e pessoal basicamente essa, são três coisas que chegaram nessa atualização, e coloquei uma extra pra vocês, que é agora o bebezinho chora aqui dentro do jogo tá, e bom pessoal basicamente esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram deixa aquele like, se inscreve no canal, e falou, e tchau tchau, e até o próximo vídeo, Falou pessoal